Fala comigo galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo que lhe abraça aí de azedo 0 a 100, pra não esquecer de ninguém, curtiu? Tamo por aqui em Itapecerica, uma empresa grandona aqui ó, Balminas Agro e a Nacional Grafite Hoje segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês E eu já vou explicar pra vocês o que que é essa foto aí do Tito, na capinha né, o que que aconteceu Chegando aqui no caminhão, esperando pra carregar, já vou falar pra vocês aí Vou explicar tudo direitinho, positivo? Aí ele aí galerinha, tá aí o Silver, né, começou a dar uns chuviscos Eu tinha colocado o granelheiro pra ir lá no Prata, na sexta-feira, buscar uns material da JPG, né, de alojamento Eu vi que ia dar muita coisa, então eu coloquei o granelheiro sem a lona E fui lá e busquei Cheguei na sexta-feira, já carreguei um material pra trazer ali pra formiga Então ontem, domingo, eu saí, era dez e meia da noite, vim em sentido formiga E já entreguei lá agora cedo, né, nove horas eu saí de lá E esse frete aqui, galerinha, eu tinha que vir aqui buscar quatro paletes desse material aqui em Itapecerica Já tava combinado pra amanhã ou depois E aí quando eu cheguei ali em formiga, eu vi que tava só oitenta quilômetros daqui Já liguei pro cliente e ele falou, não, tá liberado Aí já tô aqui já pra carregar, falta vinte pra onze Talvez vai ficar pra depois do almoço Então já vou fazer dois fretes em um Dois fretes cheios, graças a Deus E é isso aí, tamo aqui esperando fazer o carregamento E o que que acontece, galerinha? A respeito da foto aí, o que que aconteceu com o caminhão é o seguinte Tem uns dez dias, dez, doze dias que eu não gravo vídeo, né Não quer dizer que eu não estava trabalhando, trabalhei bastante já O último vídeo foi da troca de óleo Se eu não me engano foi dia dezessete, né Tem mais de dez dias aí, mas eu fiz bastante frete Depois eu poderia até olhar ali quantos quilômetros que eu rodei Depois que eu troquei o óleo Acho que já rodou quase cinco mil nesses dez, doze dias Hoje é dia trinta Mas o que que acontece, semana passada, na segunda-feira, galerinha Quando eu fui lá no caminhão, lá na porta de casa Pra pegar ele, pra dar um talento nele Que eu ia carregar pra viajar Ele tava com a porta, né, aberta, né Foi arrombado E eles pegaram um módulo O módulo ali, o... Esse FR, né, que chama E aí o caminhão liga, mas não tem conexão com o sistema E decepcionante, né, galerinha Infelizmente, a gente trabalha aí dia e noite Sem querer dar o prejuízo em ninguém Sem dar prejuízo em ninguém A gente só quer o que é nosso Deus tem abençoado bastante E, mas infelizmente, né, sempre teve Não é de hoje E aparece essas pessoas, né, pra te roubar, né Pra te dar prejuízo E foi o que aconteceu, né E levou o módulo, aí fui Levei o caminhão pra Mercedes Por isso que ele foi no guincho Acionei o seguro Foi no guincho, lá pra Mercedes Chegando lá, a peça na Mercedes Custa aí aproximadamente 24 mil reais Então, prejuízo gigantesco Então, isso deixa a gente, a princípio, muito frustrado Muito decepcionado, muito triste Mas, por outro lado Deus é fiel, Deus é bom Deus tem nos dado saúde Né, condições de trabalhar todos os dias Então, na segunda eu fiquei meio desanimado Mas na terça a gente já conseguiu solucionar Arrumou o caminhão E bora pra cima trabalhar Mas aí eu não tava muito afim De ficar gravando vídeos Né, por isso que eu dei uma pausa aí nos vídeos Né, devido isso aí Mas, tamo aí 100%, tamo trabalhando Bora pra cima, não tem preguiça E quero deixar aqui bem claro Que o que eu posso fazer Né, e pensar a respeito dessas pessoas aí Que fazem um tipo de coisa dessa É que eu libero perdão pra elas E elas, né, de alguma maneira Venham algum dia, né Ter um encontro verdadeiro Né, com Jesus, com Deus Que é o único Senhor e Salvador Só Ele que pode mudar a nossa história Assim como Ele mudou a minha um dia Só eu sei quem eu era Onde eu chegaria sem Jesus E onde eu estou hoje Somente pela graça, misericórdia De Jesus, né Então eu abençoo essas pessoas A minha oração é de que O Senhor venha alcançar elas Né, algum dia De todo o meu coração Libero perdão Oro Abençoo eles Né, porque a gente amar Quem ama a gente Só quem faz o bem pra gente É tranquilo É mais que obrigação Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar E orar até pelos nossos inimigos Positivo? Então esse foi o motivo Pelo qual eu fiquei uns dias sem gravar E por isso que o caminhão Estava no guincho aí Então roubaram a central FR A peça aí de 24 mil reais E vamos pra cima Isso aí é passado Vou mostrar pra vocês a tranca ali Eles só enfiaram Deve ter uma chave de fenda Ali onde que coloca a chave E conseguiu abrir E graças a Deus Não deu outro prejuízo Né, assim Não estragou nada Não quebrou painel Não roumou chicote Não quebrou chicote Tiraram ali só três plugs, né E levaram essa peça aí embora Positivo? Mas no mais Nós estamos aí Estamos acelerando Vamos embora hoje Com esse frete aí Descarregar amanhã Tá nos casos da gente Ir pro Mato Grosso E tem outros serviços aí também Então Bora pra cima Trabalhar Que nós não tem preguiça Bora que bora Positivo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês O carregamento aí Olha aí, galerinha Já fui lá Peguei uma armita lá no restaurante Ó Chama Estelona Pelotinha Farofa Arroz Salada Suco Tirei até a botina já Pensa num lugarzinho fresco Aqui debaixo dessa sombra Vamos lá Tivesse um colchão aqui agora Dá pra dormir, hein Mas daqui a pouquinho as voltas Só que tá dando um BOzinho ali Que é 6 mil quilos Que nós temos que levar Quatro paletes E a empresa aqui parece que não carrega, né Com excesso de carga, né No caminhão Vamos ver o que vai dar, né O cliente mandou vir na buscar Mas falou que leva, né Agora vocês deixam carregar Passou os dados do caminhão Passou tudo Vamos ver o que vai dar, hein Já tirei a lona ali, ó Tirei os ganchos Os arcos Que aí é só abrir As tampas E jogar pra dentro Vamos ver o que vai dar, hein Estilo Isso aí, galerinha Quatro horas da tarde Tamo aqui carregado Só tá carregando mais uma carreta aí Que é a expedição Produção é lá pra trás Empresa é grande, viu Vamos aí, ó Três paletes Nós vamos levar, galerinha Mas é alto Um, dois, três Ó, ficou altão Quatro, meio e quinhentos quilos Deixou nós levar seis mil quilão Bom que nós vai mais leve Só o ouro Positivo Galera, e como eu adiantei pra vocês No início do vídeo Eu carreguei sexta-feira Vim de madrugada Cheguei ali em formiga Descarreguei Mercadoriazinha ali de boa Duas Dois cilos de ração Pequeno, de granja Tava desmontado E eu ia embora Fazer outro frete lá Mas aí não deu certo E esse já tava Já no gatilho Pra fazer ele amanhã Aí Olhei Eu tava 80 quilômetros Daqui da coleta Já vim aqui Já coletei Amanhã cedo Terça-feira A gente descarrega Então a gente vai fazer Dois fretes, né Que seria um de 550 quilômetros Foi o de cedo 550 e de volta E depois mais 600, 700 quilômetros E de volta Esse aqui Então eu já estava ali Andei 80 quilômetros Agora eu ando mais 80 Então com 160 Eu já estou carregado Já tô na rota Que eu ia embora cedo E lá Vou chegar em Patos Vou lá no P.O. Vou pra frente lá levar Vai aumentar um pouquinho Mas já economizei aí Uns 400 quilômetros Ou mais Nesse frete rodado Então vai ser show de bola Vai ser dois fretes aí Vai dar aproximadamente Quer ver 550 Com 160 600 710 Vai dar uns 800 km Mais dois fretes, né Dois fretes aí Um de 2,200 E um de Uns 3, meio pouquinho Com 800 km Então o quilômetro vai sair Bom demais Positivo E Deus vai abençoando Toma um prejuízo de um lado Mas Deus Recompensa do outro Positivo Bora que bora Só aguardando a nota Pra nós acelerar Positivo Forte abraço aí Tudo de bom Tchau, obrigado Fica ligado nos próximos vídeos Chama